E você fica agora com uma dica bem especial para aproveitar o seu final de semana. Confira agora! Bom dia, meu caro amigo, minha cara amiga que acompanha o programa Em Tuas Mãos. Nós estamos aqui na Livraria Paulinas, no centro de Teresina, e eu me engracei aqui de um livro muito bacana, aproveitando todo esse tema discutido na campanha da Fraternidade Ecumênica do ano de 2016. Eu gostei do título Água, um Direito Humano. Por que eu gostei tanto desse livro? Porque ele mostra o caminho percorrido pelo direito à água desde o ano de 1970 até a sua recente proclamação como um direito humano. A partir deste estudo, espera-se que juristas, profissionais da saúde, ambientalistas e líderes empresariais e comunitários possam enfrentar a crise hídrica de maneira a colaborar para o acesso universal a esse bem tão essencial à vida. Só voltando aqui um pouquinho para falar sobre a importância da água. Você aí de casa já se imaginou, por exemplo, passar um dia apenas sem escovar os dentes, sem banhar, sem beber água? Não dá para imaginar. Por isso que nós temos que nos focar e buscar esse direito como uma essência para a nossa vida. Vale a pena você ler a nossa Dica da Fé de hoje. Água, um Direito Humano.